Daí pessoal, hoje a gente fala no canal sobre camisinha feminina E pra falar sobre camisinha feminina, a gente escolheu o e-mail da Marcela Olha só o que a Marcela pergunta Jairo, dá pra confiar mesmo na camisinha feminina? As camisinhas femininas, além das DSTs, protegem contra a gravidez e mais Pra ficar mais segura, será que a gente pode usar camisinha masculina e feminina ao mesmo tempo? Olha aí Marcela, você tá cheia de dúvidas, mas é importante que você traga esses questionamentos Pra que outras pessoas também possam refletir sobre esse assunto Olha só, camisinha feminina é uma alternativa bacana Principalmente quando o menino é muito resistente a usar camisinha masculina Ela pode ser colocada logo na primeira vez Então às vezes na primeira vez que a menina faz sexo é um pouquinho mais difícil colocar Então o ideal é começar a vida sexual com camisinha masculina E depois então partir pro uso da camisinha feminina Como a gente até já contou pra vocês nessa temporada Em outra série aí sobre métodos anticoncepcionais Agora, camisinha feminina, ela é eficaz sim Ela é um método de barreira Ela pode ser feita ou de plástico, poliuretano ou de látex Que é uma borracha E ela vai evitar o contato direto do pênis com a vagina E se ela evita o contato direto do pênis com a vagina Das secreções do pênis com as secreções da vagina Ela protege contra as DSTs, doenças transmitidas pelo sexo E ela protege também contra uma gravidez indesejada Agora tem que colocar camisinha feminina desde antes do início da relação sexual Ela tem a grande vantagem da menina poder acomodar inicialmente esse preservativo Uma hora, duas horas, 15 minutos, 20 minutos antes dela saber que ela vai fazer sexo E aí no momento da relação sexual No momento em que o menino introduz o pênis dentro da vagina Ocorre então uma adaptação perfeita ali da camisinha feminina Aos grandes lábios vaginais E aí fica bem protegido, fica bem colocado Não tem como vazar a esperma Não tem como a menina se arriscar Aí terminada a relação sexual A menina ainda deitada Retira a camisinha feminina Evitando então que ocorra um vazamento Ou que o esperma entre em contato direto com a mucosa vaginal Isso é muito importante Agora, tua última dúvida Será que dá pra usar camisinha feminina e camisinha masculina ao mesmo tempo? Não, Marcela Não, Jair Mas por quê? Não fico mais segura? Infelizmente o atrito da masculina com a feminina Aumenta a chance delas eventualmente se romperem Então vocês vão ter que escolher Ou você usa a feminina ou ele usa a masculina Ah, mas os dois querem usar Então ótimo Então vocês alternam Hoje é meu dia Amanhã é seu dia Semana que vem é teu dia Depois é meu dia E aí não tem problema Não tem risco de estourar a camisinha feminina Nem a masculina Tá bom, Marcela? Legal que você tá bem preocupada Mas também não precisa se preocupar tanto assim, né? Demais O que poderia fazer com que eventualmente os riscos aumentassem Então ou a feminina ou a masculina É isso aí E aí pessoal, curtiu esse vídeo? Então não perca o próximo sobre DSTs Uma nova série dentro dessa temporada de sexualidade feminina Que começa no canal logo mais Não perca Tá curtindo? Então se inscreve Conta pros seus amigos E assista a todos os nossos outros vídeos Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho